Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Rafael Claus, né? A gente cansa de falar aqui erros claríssimos, erros absurdos. A gente joga a camisa por alto, a gente reclama, a gente fala e nada é feito. Vai estar apitando a próxima rodada, vai para o Fluminense, vai voltar para o Newton Santos, vai mais uma vez apitar o Clássico Carioca. E às vezes a gente se sente um idiota, por estar falando de arbitragem. Vários jogos que ele já ajudou o Flamengo, com várias atuações favoráveis. Falam que é o melhor árbitro do Brasil, aí eu fico imaginando. Se ele é o melhor, imagine o pior. Todo jogo, ele está, jogo grande, nessa rodada, mais uma vez, vai apitar a Vasco e o Fluminense. E nada muda. Não tem um critério, né? A CBF não adota o critério, fala assim, não, isso, não, aquilo, não, você foi mal aqui, fica uma rodada de lambuja. Nada disso. E a gente vem aqui falando, falando, falando e nada muda. Semana que vem, né? Quarta-feira já começa a rodada, vai ser uma rodada de quarta-feira a sábado. Então, toda destrinchada, todo jogo que tiver alguma dúvida de arbitragem que seja relacionada ao Botafogo, ou desses times que estão ali na busca de chegar mais próximo, a gente vai trazer para vocês. Porque aqui é um canal que bate de frente com a arbitragem brasileira. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.